Rapaziada, como deixar a sua motinha chique e bonita utilizando uma fita isolante com a cor amarela? Olha que praticidade, olha que simples e fácil, você mesmo faz na sua motinha. Você vem aqui na liga dela aqui, ó, tá vendo? Você vai colocar a fita aqui, galera. Olha que bonito que vai ficar, mas eu quero que vocês falem a verdade aí, se não vai ficar a coisa mais chique. Olha que bonito, você vem aqui devagarzinho aqui, ó. É só passando o dedo agora, tá vendo? Você vem com o dedo aqui, galera, do jeito que eu tô fazendo. Olha lá, olha que bonito, hein? Você vem completando certinho aqui, ó. Você faz na sua liga leve aí, você quer dar um rolezinho, final de semana aí, quer deixar a sua motinha diferente das outras, só vindo aqui, ó. Você vai passando a fita aqui, tá vendo? Vai devagarzinho aí, que vai dando tudo certo. Você vem com o dedo, depois você rola o pneu um pouquinho. Aí você vai passando, galera. Mas fala a verdade aí, ó. Você vai pagar R$3,00 numa fita dessa aqui amarela. Tem na cor vermelha, tem na cor verde. A cor, a preferência é sua aí, que vai combinar com a sua motinha. Olha que bonito que já tá ficando. Você vai colocar aqui por dentro. Tem umas pessoas que colocam aqui por fora aqui, ó, tá vendo? Mas eu vou colocar por dentro aqui, que eu acho mais bonito por dentro da liga. Só dá mais um pouquinho de trabalho, mas aqui é uma demonstração só pra vocês terem a noção, tá vendo? Eu tô fazendo até um pouco rápido aqui, porque eu vou fazer ela completar inteirinha a roda. Mas vocês vão devagarzinho aí. Vai devagar, que vai ficando mais alinhadinho. Vai ficando mais bonito. Olha que chique tá ficando aí, rapaziada. Já compartilha essa dica aí. Já curte aí. Já senta o dedo aí. Pra muita gente ver. Pra esse vídeo ser mais entregue aí. Que tem muita gente que gosta. Nós aqui da Bahia, que nós amamos. Essa dica, rapaz. Usa muito aqui na emotinha. Olha só pra você ver. Já tá chegando lá, tá vendo? Já tá chegando aqui, ó. Tá vendo? Foca aqui pra galera ver, ó. Olha o pedacinho que falta. Falta pouco. Aguenta aí um pouquinho aí, que vocês vão ver quando eu girar a roda. Vocês vão ver que bonito é quando eu girar a roda aqui. Aí que vocês vão se impressionar com o resultado. Porque o resultado é top. Olha pra você ver aí, ó. Tá vendo essas bolhas aqui, ó. Isso daqui é só passar o dedo depois, ó. Vai ficar umas bolhinhas aqui. É pouca coisa. Depois é só vocês passarem o dedo aí. Que vai ficando bonito, galera. Mas fala a verdade aí como é que já tá ficando chique. Tá vendo? Vem devagarzinho aqui, ó. Já tá chegando lá. Fala na sua motinha aí, galera. Se você guardar um grau aí, final de semana. Gosta de dar aquela volta aí com a rapaziada. Dá aquele rolezinho bonito. Olha só. Fala aí a verdade se não tá ficando bonito. Ó. Vai devagarzinho. Tenha um pouco de paciência aí. Que vai dando tudo certo. Olha lá. Já tá chegando. Tá vendo? Falta pouca coisa. Passa o dedo aqui, ó. Você vem com o dedo aqui, galera. Vai tirando todas as bolhas. Olha que boniteza que tá ficando aqui. Olha. Mas fala a verdade aí, ó. Você vai se pressionar quando ela começar a rodar. Aí sim que você vai ver que bonito. Já deixa eu cortar um pedaço aqui da fita aqui. Que já tá chegando. Tá vendo? Olha lá. Deixa eu medir aqui. Vai dar certinho. Eu vou cortar esse pedacinho aqui, rapaziada. Aqui na minha mão. Você vem com a tesoura aqui, ó. Pronto. Aqui já fez. Aqui já tá chique. Tá vendo? Tem uns pessoal que gosta de colocar aqui, ó. Eu não acho bonito aqui, não. Eu acho mais bonito aqui por dentro do aro. Ó. Você vem com o dedo aqui, ó. Vem devagarzinho mesmo. Tá vendo? Tá vendo? Olha lá. Vem na manha. Vai fazendo devagar aí na sua motinha aí, galera. Você que gosta de dar um zelo na sua motinha. Lavou ela final de semana. Você quer deixar ela bonita, destacada de tudo. Você vai fazer esse procedimento aí. Eu vou girar aqui. Você vai ver que bonito. Que sensacional. Que magnífico que vai ficar. Olha lá. Já tá finalizando aqui. Pronto. Tá chegando. Você pode deixar um pouquinho passando aqui. Dois dedos aqui, ó. Pra segurar bem mesmo. Tá vendo? Na minha mão aqui, ó. Você deixa dois dedos aqui, ó. Pra cola pegar bem. Aqui depois que ela secar. Você pode lavar a moto. Pode deixar no sol. Que não vai sair. Não sai. Ah, pronto. Show de bola. Finalizei aqui, ó. Só pra vocês verem. Aí você vem aqui. Vai passando o dedo aqui. Devagar aqui, ó. Você tem que ver ela rodando, rapaz. Essa aqui. Depois que ela começar a girar aqui. Aí sim que você vai falar. Nossa, vou fazer na minha também. Você vai correndo fazendo açúcar. Você vai pagar barato. Você vai pagar barato numa fita dessa aqui, ó. Três real. Você encontra na minha carne material de construção. Você gosta de um vermelho? Você vai pôr um vermelho. Você gosta de um azul? Você vai pôr um azul. Tem várias cores. Tá vendo aí? Aí você passa o dedo aqui, ó. Olha. Mas fala a verdade aí. Se não tá ficando bonito. Já compartilha essa dica aí, galera. Tem muita gente que não sabe dessa técnica aqui ainda. Olha lá. Vou girar. Pega a roda completa pra galera ver aí, ó. Mas fala a verdade aí, galera. Se não ficou um destaque bonito. Um sustento sensacional. Beleza? Tamo junto aí, galera.